Fala seus vindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje eu finalmente vou poder falar sobre Guardiões da Galáxia 3 o filme estreia oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira dia 4 e eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa e por isso esse vídeo tá saindo hoje e sem spoilers mas vocês podem contar com certeza que eu volto aqui com um vídeo com spoilers pra gente falar de todos os detalhes esse filme, gente, assim, pela minha empolgação, vocês já podem adivinhar o que eu achei mas eu acho que tem pontos bem interessantes pra gente discutir inclusive por ser o último aí, né, da saga dos Guardiões então a gente tem muita coisa pra falar mas antes não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem Bom, gente, aqui no filme a gente acompanha a história dos Guardiões como eu comentei, né, com vocês, é o último filme da saga mas isso não quer dizer que não vai ter mais coisas aí sobre eles mas é lógico que o grupo ainda sofre das consequências do que eles viveram até então como o próprio Peter que ainda não superou a perda da Gamora dele e não aceita, né, essa nova Gamora mas por conta de um evento eles vão precisar se reunir até mesmo pra proteger um dos seus e aí a gente acompanha eles nessa última jornada o filme, né, tem aí o James Gunn de volta eu acho que ele é um papel principal pra gente falar sobre os filmes dos Guardiões e o que a gente viu nesse terceiro aqui e eu acho que é muito válido também falar um pouquinho das minhas expectativas pra esse filme até pra vocês entenderem um pouco como foi a minha experiência ao assistir lá o filme primeiro que assim, eu tava com altas expectativas pro filme e eu já vou falar aqui sem enrolar que realmente elas foram atendidas aí mas é lógico que por conta do que a gente tava vendo com os filmes da Marvel que mesmo que eu tenha gostado de alguns ainda assim eles eram mais abaixo do que a gente tava acompanhado tava rolando muita crítica com relação aos novos filmes da Marvel então lógico que existiu um certo receito com que eu iria assistir aqui nesse terceiro filme até porque o segundo filme dos Guardiões não é um dos meus favoritos eu já venho falando aqui alguns vídeos, né, que tem algumas questões do humor do James Gunn dizendo que pra mim elas fogem um pouquinho mas não que o filme era ruim, pelo amor de Deus eu só acho que realmente o primeiro, quando comparado, né ele é todo redondinho, tudo faz muito sentido e eu digo pra vocês que esse terceiro é equivalente a isso o filme ele é extremamente redondo as jornadas todas elas fazem muito sentido e também eles conseguem abraçar a discussão que eles trazem pra cada um desses personagens que apesar deles estarem ali em conjunto ainda assim cada um deles tem as suas questões individuais então por exemplo, a própria Nebula, né ela é uma personagem que com a vinda dessa Gamora acaba ganhando mais roupagem pra característica dela pelo que a gente tinha de perspectiva lá atrás sobre a relação dela com a Gamora e tudo mais e já a Gamora, eu preciso dizer uma coisa pra vocês eu acho que o James Gunn, ele deu um foco muito grande aqui pra ela eu realmente não me lembro dos filmes anteriores terem dado tanto destaque pra ela mas é interessante porque apesar dela fazer parte da jornada também ainda assim ela é uma personagem que observa bastante como é a dinâmica pro grupo isso vai ser essencial pra construção dessa nova personagem aí ou melhor, da nova personalidade, né que a gente vai acompanhar aí nos próximos filmes em que porventura ela apareça e tudo mais e eu preciso dizer uma coisa a relação dela com o Peter também aqui é muito legal de acompanhar até porque eu acho que é por isso que talvez eu tenha até iniciado pra falar dos filmes anteriores porque no início eles não tinham a melhor relação dos mundos é lógico, foi uma relação construída então aqui a gente vê alguns aspectos que fazem muito sentido pra personalidade da Gamora eu acho que ela tá muito característica na vivência que essa versão aí tem, né então a interação dela com o Peter faz bastante sentido mas também é uma interação que vai se modificando ao longo do filme conforme ela vai observando a dinâmica desse grupo então a Gamora tem uma jornada extremamente importante aqui pra personagem e tudo isso também contempla a jornada do Peter de como ele vai lidar com esse sentimento ainda não superado então a gente vai ver ele falando bastante da Gamora dele como a gente já tinha visto nos trailers, né mas isso também vai tocar ele de uma forma diferente tanto o que acontece ali no grupo pra vida dele quanto pra jornada do personagem no futuro aí dos filmes e tem um aspecto sobre o Peter que eu acho que é bastante importante a gente falar é que ele traz muito mais forte o seu aspecto humano é lógico, o personagem ele nunca deixou de lado isso e é muito interessante a gente ver como que ele lidava com determinadas situações mas aqui esse lado humano dele vai fazer muito sentido e vai ser completamente essencial pras coisas acontecerem do jeito certo aqui na jornada agora, outros personagens que eu preciso falar que eles acabam às vezes ficando um pouco mais de lado é o Drax e Amantes porque eles também são personagens que eles se definem muito bem nesse filme e é interessante falar deles porque quando a gente pensa nos filmes dos Guardiões de uma forma geral eu acho que cada um teve seu momento de destaque ali como por exemplo o próprio Groot o Groot também teve a história dele destacada até mesmo o próprio Drax com a história da família dele e aqui a gente tem uma definição do personagem muito bem objetiva mas tem uma coisa que eu preciso dizer também uma das coisas que eu tinha me incomodado um pouquinho no segundo filme é como foi utilizado em excesso o humor do Drax eu amo o personagem mas eu acho que no segundo filme saiu um pouquinho do ponto não é algo que acontece ao longo do terceiro filme mas o meu principal incômodo é que acontece em algo que precisa ser muito definitivo e é aí que me ocasiona essas certas insatisfações com relação ao humor e aqui eu acho que é um momento muito importante lógico que no meu vídeo com spoilers eu vou conseguir desenvolver muito mais do que eu quero dizer aqui mas tirando isso, gente o filme ele é bem redondo, tá? mas já Amantes eles precisavam desenvolver um pouquinho mais e eu acho que eles dão um direcionamento muito bom pra personagem então o que eu quero dizer com tudo isso é que o filme, de uma forma geral ele contempla muito bem os personagens como grupo mas também individualmente e é lógico que eu não falei de um do personagem porque ele é um dos mais importantes pra esse filme que é o Hakun e aí eu queria reservar até pra falar um pouquinho mais dele e não ele no entorno do grupo porque a gente finalmente conhece a história de origem dele e assim, gente é uma história emocionante e a história que a gente acompanha do Rocket ela não só é importante pro personagem mas também pro ponto de vista de como a gente vê esse grupo e como a gente vai ver ele também então tem alguns significados que eles acabam dando que faz total sentido com as aventuras que ele teve ali com os guardiões e os direcionamentos ali pra vida dele de uma forma geral vão fazer total sentido nessa história de origem além de, lógico, também fazer jus a tudo que a gente acompanha aqui no filme e que conecta diretamente com o segundo filme como a gente viu nos trailers, né o Adam Warlock aparece aí que já tinha sido mencionado em outro filme nas cenas pós-créditos e assim, gente eu preciso dizer uma coisa pra vocês o Adam Warlock ele foi uma surpresa do que aconteceu aqui no filme porque ele não foi como eu imaginava o personagem lógico que no meu vídeo com spoilers eu vou conseguir desenvolver um pouquinho mais isso mas isso foi meio que uma sensação de primeiro momento que com a história do filme com a mensagem do filme fez total sentido e eu acho que é um ponto importante de ser discutido mesmo no vídeo com spoilers e eu não quero estragar a experiência de vocês, pelo amor de Deus mas o que eu digo pra vocês é que realmente não era algo que eu esperava ver do personagem de primeiro momento mas tudo isso se conecta com o grande vilão que a gente vai ver e o vilão, a motivação dele ela vai ser muito importante pra definição de alguns personagens lembra que eu falei de como a jornada de todos é bem redonda e tudo faz muito sentido? então, a forma que eles fizeram tudo se conectar foi realmente incrível então assim, eu acho que esse é um filme que ele é muito bem escrito todas as coisas que acontecem elas têm um direcionamento importante nada fica à toa tudo é muito redondo e a discussão que o filme traz é o coração desse filme e é o coração desse grupo principalmente então é por isso que eu também falo que ele é um filme que é impossível de você não se emocionar não só em um momento mas vários momentos a construção da história, tudo faz sentido e aqui, o que a gente tem de conclusão é quase como se as coisas voltassem aos eixos inclusive a própria Marvel porque aqui a gente vê um filme na sua mais pura essência porque ele é um filme que, apesar sim de ter suas piadinhas ele se leva muito a sério então, todas as discussões que o filme se propõe a trazer elas são realmente muito relevantes elas são realmente muito importantes e os alívios, eles acabam sendo mais contrapontos pra que não fique tão pesado porque o que a gente vê aqui é realmente bem pesado e não só a forma como eles lidam com todas essas discussões porque eles trazem muito o lado humano eles falam muito sobre traumas eles falam sobre perdas e eles falam o que nos tornam humanos o que nos tornam únicos e o que torna esse grupo único e lógico, tudo isso dentro de uma trilha sonora excepcional que Guardiões da Galáxia sabe fazer muito bem aqui também tem um ponto de virada que é bastante interessante que faz sentido pra proposta do filme pra conclusão que o filme traz no vídeo com spoilers a gente fala um pouquinho desse ponto de virada mas assim, o que eu tenho pra dizer é que a gente tem realmente uma aventura emocionante que contempla todos esses personagens e que assim, gente prepare o lencinho não é só um momento não são vários que vocês vão se emocionar agora uma coisa que eu não posso deixar de falar é que eu acho que esse filme ele funciona muito bem individualmente porque é um filme que ele se propõe a encerrar esse ciclo dessa trilogia dos filmes dos Guardiões é lógico que ele necessita dos filmes anteriores dessas jornadas importantes e Thor também, né eu acho que Thor Amor e Trovão também tem um reflexo aqui no filme mas ainda assim, eu acho que ele é um filme que funciona independente das outras coisas que estejam acontecendo ali na Marvel então, por exemplo essa sensação que a gente sente que os filmes vão fazer algum tipo de conexão que ainda não foi nada construído então parece que algumas coisas ficam meio soltas isso não é algo que acontece aqui aqui, como eu falei, é uma história muito bem fechada tudo faz sentido para essa história que está sendo contada e talvez eu ache que esse filme ou a trilogia, de uma forma geral seja um bom ponto de vista para a Marvel entender o que eles podem fazer para os próximos filmes é lógico sem descartar todo o trabalho que foi feito nos 10 anos nos 14 anos anteriores aí da Marvel porque sempre existiram conexões os próprios Guardiões, né que nem eu falei teve a cena pós-créditos ali do Adam Warlock que a gente vê fazendo sentido aqui agora e muito provavelmente para o futuro aí dos filmes mas ele é um filme que se propõe a finalizar essa história e por isso eu acho que ele também passa essa sensação de história tão bem contada independente do que esteja acontecendo no universo e mesmo que a gente esteja falando da galáxia que supostamente teriam vários reflexos aí, né para eles e eu acho que o mais importante também como eles se entendem entre eles a gente vê, sempre viu, né que eles eram esse tipo de família disfuncional mas que acabava dando certo aqui a gente tem um senso de compreensão maior ainda assim tem muita confusão pelas características completamente diferentes um do outro mas o que torna eles família? o grande significado de família? sério, eu amei! e lógico fiquem até o final dos pós-créditos porque tem duas cenas pós-créditos e uma mensagem que eu acho que vocês vão gostar eu acho que eu não poderia estar mais feliz como eu falei, minhas expectativas foram atendidas então acho que vocês podem ir tranquilos aí nos cinemas assistir esse filme porque ele contempla tudo o que a gente amou sobre esse universo de Guardiões da Galáxia mas eu quero saber de vocês quais que são as suas expectativas e também me contar quando que vocês vão no cinema assistir vamos discutir bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau